E aí galera, hoje eu vou fazer um videozinho aqui a respeito dessa bateria, que é uma bateria dobrável Acho que é de silicone que dizia lá no anúncio Eu comprei ela pelo Mercado Livre Eu acho que talvez você já deve ter visto o vídeo que eu fiz Que era para ser o unboxing dessa bateria Porém, eu recebi e foi outro produto no lugar dela Se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo anterior Vou colocar o cardzinho aqui Aí vocês dão uma olhada lá, no unboxing que eu fiz ela Porém, como vocês podem ver, ela está aqui Ela tinha sido entregue na quadra do lado da que eu moro Aí eu consegui o contato da mulher que recebeu ela e eu fui lá e troquei Aí eu vou mostrar para vocês aqui a respeito da bateria Então essa aqui é a bateria Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui veio nela Que veio as baquetas Veio o carregador, o carregador não É a fontezinha para ligar ela Veio também, deixa eu ver, ver as baquetas Veio um cabinho Esse aqui Que seria para ligar Tipo no celular E você tocar e ouvir na música Que está do celular Aqui, para você acompanhar Aí aqui está onde liga e desliga Aqui é USB É USB barra Carregador, né Carregador não Toda hora eu quero falar carregador Fonte Eu ouvi dizer que parece que dá para conectar no computador para gravar Eu não sei, não fiz esse teste ainda Aí aqui é a entrada dos pedais Do chimbal e do bumbo Do fone de ouvido E o MP3 Que seria para você ligar o seu celular Você liga aqui e ouve por aqui Tudo junto A bateria Mais a música Porém, desse jeito aqui Eu não gostei Porque na hora que você bate Altera o som da música do celular Então, tipo Tu confunde Essa distorcida que dá Com a bateria E por causa disso Você erra Na hora de tocar Mas Eu fiz de outro jeito Eu estou usando uma daquelas plaquinhas Da Berg Uma USB Que eu conecto ela no computador E conecto a bateria nela também E coloco o fone de ouvido Ou o cabo do som Conectado nela Que aí eu já ouvo Como se fosse o retorno Aí eu escuto Tanto o som da bateria Como o da música Que está tocando no computador Dessa forma dá para acompanhar Então é isso Aí aqui tem o botão de volume Aumentar e diminuir Tem aqui Esse style aqui É para mudar o som do kit Acho que tem uns 8 por aí É pouquinho É pouquinho O melhorzinho que eu achei É o basicão O primeirinho O que já vem nela Aí tem de fazer a gravação Aí dá o play aqui Esse daqui eu não sei o que é ainda Eu não vi o que é isso Aí o start stop O tempo O daqui acho que é para É para aqui mesmo Eu não lembro Não lembro se é do Tem tipo metron Eu não lembro direito Mas eu vou dar uma olhadinha Lá na hora que eu for tocar E qualquer coisa eu falo para vocês Então é isso Ela é isso aqui Eu vou instalar E mostrar para vocês Como é que é o som dela Essa aqui é a plaquinha Essa aqui é a plaquinha que eu disse Que eu estava usando Aqui é o cabo que eu ligo no som Que é um P2RCA Aqui vai o cabo USB da plaquinha Que eu conecto no computador E aqui Esses dois é o input Que é a entrada de áudio aqui Que vai tanto para o computador Como para cá Que é onde seria meio que o retorno Talvez Uma coisa assim Aí Está ligado aqui Aqui é o A saída para o fone de ouvido Da bateria Aí tu pode tanto fazer Isso aqui que eu falei Ou ouvir direto no fone de ouvido Mas nesse caso Usando a plaquinha Você conecta o fone de ouvido aqui O fone de ouvido aqui Seria se você fosse conectar o MP3 Na bateria Aí não precisaria desse resto aqui todo Mas como eu disse O som fica ruim Eu não vou mostrar aqui para vocês Porque vai dar um trabalhinho Mas a ideia é assim Quando está tocando a música aqui Está tocando a música aqui no som Na hora que você bate aqui Isso aqui faz o barulho da música aumentar Aumenta e diminui Aumenta e diminui Fica ruim Não presta Tem que ser assim Igual eu estou mostrando Aí eu vou posicionar você lá Em algum lugar aqui E fazer algum barulho aqui Para vocês ver como é que é Aí o kitzinho muda aqui Quer ver? Pera aí Tem que bater mais forte Aqui Aqui De novo Eu gosto de usar mais esse Que é o normal Aí tem outra coisa Isso aqui É um bumbo também Só que ele só funciona Se você não tiver pressionado aqui Esse aqui Se estiver apertando aqui E bater Ele não sai som Porque se você está apertando aqui Você está usando de baixo Aí quando você solta Aí dá para usar também aqui E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal